Quando vão entender que a verdade da vida, a virtude também, portanto, não consiste em ser um bloco de coerência, e sim em manter as contradições sob controle, como o recém-nascido Mercúrio dominando as duas serpentes? Um exemplo trágico. O grande filósofo Max Scheller não conseguiu trabalhar a contradição interior de ser ao mesmo tempo um católico sincero e um mulherengo incurável. A cobardou-se, abandonando a fé. Sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito, ensinou Jesus. Não faça disso um motivo de tormento. Deus Pai considerou perfeitos os homens tão cheios de contradições como Salomão e Davi. Quem cobra coerência em bloco são os hipócritas e os maledicentes. Deus se contenta com muito menos. Quando Deus nos manda carregar a nossa cruz, Ele quer dizer arcar com a responsabilidade dos nossos pecados. As criaturinhas perfeitas que atormentam o próximo com exigências de perfeição absoluta, já jogaram as suas cruzes fora faz muito tempo, estão leves como um peito. Sofremos com as contradições interiores que não conseguimos vencer e é justamente esse fracasso repetido que nos leva a invocar Deus de novo e de novo, até entendermos que é Ele, não nós, quem vai resolver as nossas contradições. Deus tem soluções que a própria solução desconhece. Não se pode pedir um milagre só para tirar uma dúvida, mas pode-se pedir vários quando se precisa deles desesperadamente. Chega um ponto em que você está mais empenhado em invocar Deus do que em resolver as suas miúdas contradições. Então Deus começa a atender ao seu apelo. Não olheis para os nossos pecados, mas para a fé que anima a vossa igreja. Não olheis para os nossos pecados, mas para a fé que anima a vossa igreja.